Partida essa, agora entre neguinho e joãozinho É ele, neguinho, joãozinho Neguinho com a camisa da caixa Neguinho é perigoso Ô joãozinho, agora você tá com... Neguinho deu uma folga, agora tá perigoso, hein? É o canal Silvio do Recanto, direto da sopa do coelho Já vamos partir dentro Joãozinho Neguinho Neguinho pesado É o pessoal, o melhor do Recanto da Zema, tão aqui Ô joãozinho Não fazia bobeira pro Neguinho Olha, olha joãozinho O Neguinho, será? Ó, gravando aqui ao vivo pra que eu não sei o que ele recanto Até vai dar bola Até eu que não jogo nada Até, ô Neguinho ganha a primeira É o mais um, o Neguinho saiu Vai dar uma Opa, Neguinho, tá perigoso Você te dou, Neguinho, não? Ó, Neguinho, tu é pro bola de proposta, né? O Neguinho é malo, o Neguinho tá... O Neguinho também é difícil, é erro de proposta, tá? Ficar junto Ficar junto O Neguinho faz, hein, Neguinho Defendeu Ó a bola que tem que jogar no lugar E roda aqui Ó o mané ao vivo Ó o mané ao vivo O canal do Luque do Recão, direto da Toca do Coelho Ó o Luizinho, não sei não, fez uma jogada difícil, hein? O Luizinho é esse pé, defendeu Ó o Luizinho também Não sei nem mole não, hein? O canal do Luque do Recanto É defesa Não sei nem mole não, né? Não sei nem mole não, né? Ó o Luizinho De fogo Ó o Luizinho Ó o Luizinho Ganhou mais um, né? Ó o Luizinho De fogo Ó o Luizinho